Olá pessoal, eu sou a Spartanidade aqui, bem-vindos novamente a Hellblade, continuamos aqui com a nossa amiga Xenua, no episódio anterior eu tinha dito que ela ia tentar de certa forma acho que apanhar uma espada, se não me engano acho que disse isso, do seu amado, mas não, não tem nada a ver com isso, é algo bem mais forte, nós estamos a tentar purificar a alma do nosso amado. Falei também sobre a maluqueira que ia na cabeça dela e realmente vai, o jogo estamos constantemente a ouvir vozes, 3, 4 vozes seguidas, umas a dizerem para ir, outras a dizer para não ir, outras a dizer que faz isto, faz aquilo e é realmente complicado determinar as nossas decisões assim com essas vozinhas na nossa cabeça. Eu vou pôr já aqui continuar, conseguimos já desbloquear aqui algumas coisas, já estamos aos poucos a perceber realmente da história e o jogo está magnífico, magnífico. Se vocês ainda não viram o primeiro episódio eu vou deixar o link aí em baixo, portanto podem ir lá ver, vou deixar também para quem ainda não viu o link daqui da própria empresa, porquê? Porque eles têm lá toda a informação da atriz Melina, acho que é Melina o nome, que foi quem representou aqui a nossa Xenua. Apai, está visualmente espetacular. E a forma como eles fizeram para passar da atriz para o jogo, está excelente, está excelente. Vocês têm que ver o vídeo, depois vou deixar também o link em baixo. Ok, então onde é que a gente ia? Temos algo para aqui, não era? Vamos correr, não? Sim. Temos aqui umas escadas, ali não podemos ir. Ok. Vamos subir isso. Não me lembro do nome do amado, acho que eles já tinham dito. Mais corpos. O que é que temos aqui? Temos o P. Ora, temos um estilo de... Como você esclareceu a sua escuridão? O que é que é que temos aqui? E... Um nome estranho. Ok, então temos que procurar... Olha, tem ali qualquer coisa, não. Ok, ali em cima é fogo. Seguirá temos que ir, né? Deixa-me ver ali do outro lado. Um nome estranho, senhor. É tudo. Hum... Seguirá, eu tenho que ir. Para além das vossas temos agora também este nosso... Amigo? Digamos assim. Eles me deixaram para o Dan. Talvez eles tiverem o direito. 3. Estou feliz que eu encontrei você aqui nos wilds. Eu não teria feito isso para você. Aqui. Mas dá para ver aqui qualquer coisa. Não dá-se. Escom. O que tem a ver com este? Ah, sim. Boa, boa. Ok. Estas vezes um gajo tem que pensar um bocadinho, andar aqui à toa. Mas pronto, então temos já aquela imagem. Vamos descer. Vamos chegar a procurar o tom do P. E da outra cena que eu ainda não sei exatamente o que é. As vases agora estão muito caladas. Isto. Aí alguma coisa ou não? Não. Não dá para ir porque. Ok. Vou subir aqui. Olha o P aqui já. Assim, assim. Ah, então. Daí o P. É que a grandeza está. Ok. Então. Vamos ver. E agora falta-nos uma. Qualquer que seja do outro lado, não é? Não estaria aqui uma casa só para enfeitar. Pois é aqui. Ok. Então precisamos de um estilo de um X. Aqui algo nas paredes. Não. Eu vou fazer isto. Cá fora. Ui, o que é isto? É. O que é isto? É. 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 Ah, agora se isso já dá, né? Boa Muito bem Ok, então já temos todos Já podemos ir Posso ir já por aqui Tá, boa Já podemos passar Agora era para ali Não, ali a cena de fogo Era para ali E ali não se faz nada Ah, se calhar depois tem que ir lá atrás É desbloquear, então Esta passagem é preciso de um altar Sacrifício Como é que eu faço isto? Não lembro Aí eu olhar e lá Ok Tá bem, então vamos lá abaixo Com a certeza que uma parceira é gays Para a gente matar, né? É o mesmo das teclas Para defender, acho que era aqui em cima Vamos ver, vamos ver Ok Abrir a portinha Força Boa Ok Uau Caraca Arruba Ea Arruba 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 Ah, eu estou a correr A caixa do meu corpo É isso que tantos corpos mortos quase todos queimados Oh, o foco ficou queimado Oh, o cara não se acha Vi, as plantas, a água, água, água Não foi o que aconteceu Não foi o que aconteceu Não, não foi o que aconteceu Ela está morrendo Oh, foi a morte O que é isso? Eu me desculpe. Essa escuridão toma tudo. Todos. Você é certeza que você quer fazer isso? Nós não podemos lutar juntos. Seis por si. Você sempre fez isso. Essa é a minha guerra. Eu tenho que enfrentá-la alone. Estou longe de você. Eu não sei. Eu não sei. Isto é um pouco verdade. Se essa batalha que ela quer dizer é mental. Não. Só. Só promete-me. Que você vai voltar comigo. Eu quero que você se salvasse. Eu quero que você se salvasse. Eu vou voltar com você. Eu prometo. Eu vou voltar com uma espécie. Eu vou voltar com um filho de Deus. Eu prometi que você peguei. Eu não tenho que ser mentira do meu filho. Você vai destruir tudo, todo mundo, mas não eu! Fique agora! Você sabe, você sabe, você sabe, mas você vai me... Oh, já fomos? Já? Ok... É um macabrão! Oh, caramba! O que é aquilo que eu tenho ali? Dá-lhe medo, dá-lhe, dá-lhe! Não desistas agora, não desistas agora! Mora, 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 mora! Ai! Estou de volta? Oh! Oh, que fixe, pô! Ah, cabrão, pá! Então o quê? A caramba vai subindo e a gente tem que fazer o foco? É isso? Ah, mas, 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 mas... Não desista agora, não desista agora! Estou tentando, caraças! Ah, caraças! Que desista agora! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! A caramba do foco é fixe! Toma! Toma, toma cabrão! Isso, isso! Tá, 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 tá. Toma! Tá, tá! Boa, boa! Boa, 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 cê mora! Ok, menos um deles! Pfff... Para cada batalha que ganha... O maior batalha leva a lugar... E assim vai... Até que caímos... No final... Todos caímos... Nós temos tempo... Mas ainda vamos continuar... Por que? Eu fiz uma promessa... E eu irei para a Terra para manter... Eu moro... De livre... E você vai levar minhas histórias com você... Talvez ela não vai ficar aqui dentro... Talvez ela não vai ficar aqui dentro... É isso? Eu vim... Para te guiar... Nesta vida e na próxima... Para cumprir a sua... E eu irei ver... Estarão pronto... Para enfrentar... O horror... No olho... Como eu tenho... Para encontrar suas respostas... Estarão pronto... Ok... Então vamos lá voltar... É pá... Isto é tipo um corta-mato... Não é nada para mim... Não... Não... É isso... Ok... É... Tanto é que voltar tudo... Mas... Isto teria um teleporte... Se é que era... Com um problema de mim... Escolatão... Escolatão... Eu o torturou... Com eles... 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 Ok... Sim... Ok... Podemos voltar à parte inicial... E entrar agora na outra porta... Acho que era jail... Já não acabou certo... Mas acho que sim... Ora... Sim... Olha... Realmente... Pela qualidade do jogo... As texturas... Vocês veem a promenar aqui... Das texturas... Eu nunca diria que é de uma... Uma empresa independente... Olha... Oito errado... Parece mesmo feito por uma grande empresa... Os gajos devem se ter dado muito trabalho... Devem ter lá pessoal muito bom... A trabalhar neste jogo... Ou que tiveram a trabalhar neste jogo... Olha... Oxê-moi... Estamos perdidas... Pá... Não me lembro para onde é que é a saída disto... É... Aí... Não... Não parece... Aqui... Outro caminho... Vamos lá... Ok... Temos aqui mais uma de chá... Vamos lá... Corríamos... Não sei... Será que... Olha ali para baixo... Será que lá não dá... Será por aqui... Ok... Vamos seguir aqui as fogueirinhas... Vou deixar aqui a ponta. Ah, pode ser. E a escuridão. Seus contos de inferno eram verdadeiros. E essa era a base dela. Ela aprendeu tudo que podia de ela. Até que ela também pudesse ver o que ele viu. Estou assim no começo daqui. Isto não tem um mapa. Isto não tem um mapa. Opa. Pessear no vale da morte. Muitos queimados atrás da ponte. Ah, esse cara então. Hummm. Hummm. Aí. Não importa. Hummm. Que facilidade esses. Soco. Ah, onde é que está a escuridão? Não está aqui. Não. Não está. Aqui estou a ver e não está. Os vossos estão muito acalados. Não sei se a medida que nós vamos passando. Se ela vai melhorando. Mas pelo menos agora tem andado muito. Muito bem. Estão muito caladas. Falaram agora. Vão falando de vez em quando. Ok. Estamos aí vai. Estamos aí vai. Já estamos de volta na... Na mata. Ok. Isto. Boa. Devemos estar a chegar. Não. Ainda não experimentei. É uma pergunta séria. É uma pergunta séria. Uma ilusão de si. Está aberto. Você simplesmente. Devemos estar. Não. 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 Nem. 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 Mesmo de nada. Não! Prova aí não! Oh! Não! 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 Ah pois é! Eu agora tenho este poder todo! Pá! Ah! Não é nada forte mais pá! Não tem hipótese contra mim! Boa! Boa! Dá-lhe agora aquele! Ah pois! Que cabrão te defendeste! Ah! Defende agora disto! Ui! Tu também! Vai vai vai! Tens que matar logo estes gays! Oh! Cáraças! Eu estou tentando! Ah! Cáraças! Ah já vamos morrer! Já vamos morrer! É, quê? Cáraças! vai 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 boa boa mais uma foste cabrão oi oi mas esta agora tem como é que eu defendo como é que eu defendo como ah não sabia fazer isto ok toma defenda agora defenda agora oh 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 e os homens norteiam ele para ser o primeiro dos deuses. A ilusão esconde o caminho de nosso rabin. Não confie os seus olhos. Encontre outra forma para ver a verdade. O que é? É a porta. Puxa! 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 Ele vai se espelhar. Puxa! Vá em cá. Vá em cá. É engraçado. Vocês querem ver por trás do arco, não é? Porque não precisávamos de ver o que estávamos a passar seria ali por baixo do arco, portanto, tinha um bocadinho de lógica. Não sou esperto, nem mais entusiasmo do mundo, mas é que ela teve lógica. Não conseguimos dormir, é? Olha a darkness outra vez. Vou voltar. Mas eu preciso ir ali, pá. Não posso voltar agora. Ok, está tudo muito escuro aqui. Preciso realmente de... Região Jardineiro para aqui. Está tudo muito fatal. Está tudo muito fatal. Tudo isso funciona dentro. Presidente. Vou ver você também. Não tem como chega um ponto de pe妈laughingNo esponho Vá na personalidade do eg. No esponho Fiel. Az Royal de Salinas. Antenho depois,itated vezem isso. Uma esponho. Não tem alguma coisa ali. Você é de um golpe de paz em cima. Partiu de trás. Vá. eu não me engano as vozes até são boas agora vamos lá pôr aqui o poder os gays todos tu, o que é que tu queres ah cabrão a gente está barrigando o gays morreu não sei oh meu a gente pegou um braço a gente tem que pegar oi ai que caroças toma a gente tem que pegar Aparam-los! Você pode fazer! Está perto! Pode dar um power attack, puta pé Boa, também serve Boa, boa Ok, desobrigado Isto está, ui, é para aqui? Ah não, claro que não vão parar, é para ali Ah pá, está muito fixe Agora com esta cena de combatermos com mais Eu por acaso, feito estúpido Não me lembrava Quer dizer, nem sei se sabia que no agente Conseguia-se movimentar E então aqui o combate estava um bocadinho estranho Cada vez que eles apareciam atrás e tudo Mas agora sim, está a porrar, muito porrar mesmo É isto Um speedy de spinners Hein? Está fixe, por acaso Aligno os ravens para romper a sua magia Deve-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe O que é que está diferente? O alinhamento vem dos corvos Ok, mais Sim Então tem o quê? Dá para ir lá para cima ou não? Não Ah, deve ter que passar para construir aqui Esta merda, não é? Ok, ainda não dá, vamos entrar novamente Para romper a seca Aligno os ravens com a marca de Valravna Vem, já sei Não sei se estou passando bem se é para lá ou se é para cá Já está, não Hum Isto é a marca de onde a gente tiramos, não é? Se já estou a passar é mal Espera aí Deixa eu ver se isto muda alguma coisa para cá Não Não muda nada, então como é que eu faço isto? Se calhar tenho que ir lá acima, vamos ir lá acima Com certeza que vai ser ali umas alavancas Para alinhar então podermos ver de lá de cima Fazer o foco cá para baixo, não é? Hum Sim Ah está Ok Não era preciso só Para saltar já daqui, não? Não? Vou dar a volta Uma coisa mexeu Mexei, se calhar foi uma porta que abriu, não é? O que é que vocês acham? Eu acaso pensei que tivesse alguma coisa a ver com aquilo, mas não Já os viste Porça Porça Ok Você sente-se também? É como... Descobre-se para um outro bolo que... Falta o mesmo, mas... Fica-se Tem aqui... Outra vez os símbolos, não é? Ok, então tem que ir cá acima Porém, se assiste Por aí se está andes a observarem Se a estarem, não é? Temos umas bonitas Hum... Como é que eu vou ali para cima? Hum... Deve haver aqui alguma forma de... alterar o mundo, não é? És tu ou não? Só passar por ti Uh... Fazes nada? Hum... Hum, vamos ver cá de baixo, eu diria, outro por terra, ok, deixa eu comer aqui, eu consigo vê-los agora, não sei como é que hoje vou alinhar ali, como é que eu vou ali para cima, tem ali algumas escadas não? Não tem escadas nenhuma, então se calhar é mais é para aqui, não é? É, essa é de ali de cima, ok. O som de Valhalla, deixa eu te ouvir algo. Se você ouvir a música de um rabin, segua-la e isso te leva a ele, mas se conscientes das ilusões, você não pode sempre confiar em seus olhos. Ok, temos que seguir a som do gajo. Bom, vamos lá. Qual é o gajo? Vá cá, vamos conversar. Estás aí cabrão? Eu vou por aí, por aqui? Que choque que eu não sei voar. Alguma coisa aqui, não? Será que agora eu já posso abrir aqui o portão? Já, já, né? Vamos lá ver. Ui, peraí, peraí. Está a abrir. Ok. Tá bem, tá bem. Ok. 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 Vamos lá, cabrão. Vamos lá, vamos lá. 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 Onde é que o gancho foi? Onde é que o gancho foi? Onde é que o gancho foi? Os que conseguem voltar São sempre mudados Cabral Onde é que foi? Se é que posso entrar Está aqui destruído Ah, a bocada acho que já estava né Tinha aqui o tal portão que não consigo abrir Deixa-a ver já agora Já que ele está ali Hum, ainda não Ah, espera, tem aqui uns quarnos Cuidado aqui É, espera aí Aqui dá-me outra coisa Eu não tinha visto isto Ok Vamos lá Ah, passamos do outro lado Vixe Agora, ele está cá em cima né Espera aí, não Assim vamos embora Eu quero ir ali pois Onde o gancho está Vamos lá Vamos lá Ah, isso é amor Vamos lá acima É com o gancho Perdi outra vez Oh, o que era essas? Ah, mas espera, agora consigo Fazer aquela cena do Raven, não é? Ela pode sair agora Não, o que está acontecendo? Ela pode sair agora? Como ela pode sair? Deve ser uma mágica Um trecho Um trecho Ah, Raven Um trecho Um trecho Um trecho Um trecho Um trecho Um trecho Uma trecho Um trecho Não é Isto ele É um trecho Ela está fazendo Um trecho Um trecho Um trecho Não consigo voar agora não. Ok, não sei. Vamos então por aqui. Ah, mas espera. Essas portas estão fechadas, eu vou abri-las. Vamos aqui abaixo. Quer dizer, se calhar não podemos. É, podemos assim, ó. Vamos lá. Espera aí, vamos abrir aquela também. Pode ser preciso. Olá, muito bem miúda. Ok, vamos lá aqui. Onde é que o gajo anda? Vamos lá. Isto está maior? Agora isto já está até lá acima. Ok. Então agora se calhar já conseguimos. Ver. Ali aqui com as esculturas. Fazer o sim, exatamente. Ok. Boa. Mais uma feita. Vamos lá. Se calhar agora vamos apanhar o gajo. Muito bem. Os corvos todos ali, o gajo deve estar aqui dentro, com a certeza. Ok. É lá que precisamos terminar aqui, este episódio. I tem contador! Como você acha de chisadas que são Jenos? As criaturas de noite ou só Anders? Se não fosse talvezquele simples. O terrível que chegou lá. Está preso, tudo agora. É potencial. Se encontrar seu próprio caminho é um caminho diferente. . . . . . Ah, matou, 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 matou. . . O que é isso? Ele é terminado! Oh caralho! Fato, 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 fato! Ela é injetada! Ele é forte! O que é isso, cara? É isso aí, cara! Oh caralho! Vai, está ali no frão! Boa! Boa! Vai, está ali no frão! Boa! 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 Não desculpa! Não desculpa! Fato! Ah, eles são power attacks Ele está fora Acabou! Acabou! Estava difícil Estava difícil Estou aqui a viamos fazer aqui Ah, tenho um caminho Foi por pouco Foi por pouco Iamos morrendo ali Iamos, íamos Os portugues dizem que Odin e seus irmãos mataram a Inia E que o mundo dos homens foi formado por seu corpo Ah, olha aqui um que não está quemado Este é igualmente morto Ok Eles são engraçados Hum Está bem Ah, vai, eu vou ficar por aqui Bem pessoal, ainda não conseguimos apanhar aqui então O segundo, digamos, amuleto Que precisamos para entrar e ter com Hell Mas acho que estamos quase Já não devemos estar muito longe Tivemos agora esta batalha bastante intensa Aqueles gajos dos cultos são tramados E quando começam a aparecer vários Então é terrível, é terrível Mas felizmente conseguimos ultrapassar E não morremos ali nenhuma vez Mas pronto, eu estou realmente a jogar A gostar de jogar aqui esta série Entretanto vou tentar fazer Rapidamente aqui os outros episódios Espero que vocês também estejam Espero que vocês também estejam a gostar Se ainda estão aqui desde já o meu agradecimento Pensem em dar um like aqui neste vídeo E subscrever o canal E por hoje é tudo Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau